Em dezembro de 1977, o Dia Internacional das Mulheres foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas femininas. Muito ainda precisa avançar, mas as mulheres têm conquistado o seu espaço a cada dia. E o Comunidade de hoje é sobre essa luta diária e tão necessária. Ninguém melhor para falar sobre mulheres do que elas mesmas. As angústias, frustrações, discriminações e, claro, também os êxitos e vitórias. A luta por direitos é antiga e sempre relembrada com fervor no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tem no Imaginário das Pessoas, que é uma data que ficou marcada, que é o dia 25 de março, que foi o grande incêndio numa fábrica de tecidos lá em Nova York, que aconteceu em 1911. E ele mataram várias pessoas, inclusive mulheres, muitas mulheres. E nisso as pessoas começaram a perceber que precisavam discutir isso. Tanto os direitos trabalhistas, porque era uma coisa muito ruim mesmo, as pessoas trabalhavam muito. Tanto os direitos das mulheres, por trabalhar 15 horas, por fazer os mesmos serviços do homem, além dos serviços da casa. E depois desse dia foi só ser concretizado mesmo em 1977, que as Nações Unidas reconheceram o Dia Internacional da Mulher. E antes disso, teve na Rússia, todas as greves foram marcadas pelo dia 8 de março, por isso que é o dia 8 de março. Que todas as duas greves importantes nos Estados Unidos, antes do incêndio, foram no dia 8 de março. É difícil pensar em um mundo sem as mulheres, mas ainda assim elas sofrem violências físicas e psicológicas diariamente. E para mostrar o quanto elas são essenciais, várias delas no mundo inteiro saíram às ruas no dia 8 de março em um ato de protesto e denúncia. Eventos como esses marcaram a história mundial. E no Brasil, muito ainda precisa avançar de acordo com a Ana Maria, mas a união é o caminho. Só que a gente foi conseguir ter um pouco de voz só no governo do Vargas, que a Constituição de 1932 deu o voto para a mulher, que foi o nosso primeiro passo aqui no Brasil. E a gente teve também a nossa primeira deputada na década de 1932. Só que ela foi só concretizada na Constituição de 1946, nosso voto, mas a gente conseguiu. E aqui no Brasil está um pouco lento, mas indo, porque aqui também, só na década de 80 que a gente foi a primeira delegacia da mulher, que é algo muito importante. E ainda a gente nem tem em todas as cidades. É muita pouca cidade que tem delegacia para a mulher. E eu acho que o Brasil está caminhando como o feminismo mesmo no mundo. Acho que o feminismo está caminhando. A gente precisa muito, a gente precisa mais se unir, a gente precisa mais conversar sobre. Mas o Brasil, ele também está caminhando para o feminismo concretizar um pouco mais. Nós somos a maioria na população e impostos de trabalho ligados à saúde, educação e alimentação, segundo o IBGE. Também respondemos pelo sustento de um terço das famílias brasileiras. Mas em questões de direitos, ainda muito tem que se avançar. Em muitos locais de trabalho, as mulheres recebem menos que os homens. Aqui na Top Cultura, essa realidade é diferente. Nós representamos metade dos funcionários da TV. Também não recebemos menos que os homens ocupando os mesmos cargos. Aqui somos jornalistas, produtoras, menor aprendiz, estagiária, assistente social e copeira. E representamos a classe trabalhadora do país. Agora, você vai conhecer a história de uma policial militar, de uma motorista de ônibus e de uma diarista que conquistaram seu espaço. O batalhão é 020. O batalhão, o tenente Marta operando, assumindo a coordenação do policiamento da unidade até as 22 horas, que é SL. A tenente Marta está há 28 anos na Polícia Militar de Minas Gerais. Iniciou a carreira bem nova, aos 19 anos. Apesar de não ter uma tradição militar em casa, ela teve o suporte dos familiares. Eu acho que até hoje, a minha mãe, ela não acredita que eu sou policial militar, que eu sou tenente. Se deixar, ela me leva até no ponto de ônibus ainda. Mas assim, as pessoas gostam e as pessoas me apoiaram. Não é uma situação fácil, aquela mudança, você tem que ter uma mudança de comportamento. Então, e hoje todo mundo acha muito bacana e sempre me apoiou nessa decisão. Eliane também recebeu o apoio necessário dos parentes e amigos. Única motorista mulher de uma empresa de ônibus de ouro preto, ela começou a carreira dirigindo caminhões. Então, na minha família eu tive total apoio, e eles viram assim como uma coisa normal. Porque a mulher, como eu te falei, é vista como sexo frágil. Então, ver uma mulher no volante, num caminhão, é um orgulho para as outras mulheres também. Então, eu fico feliz, poder estar realizando um sonho e trabalhando no que eu gosto. Mariângela começou o trabalho como diarista há um ano, uma oportunidade em meio à crise que o país passa. Aos olhos dos outros, ela enxerga o respeito. A gente tem vários clientes que me respeitam. Hoje eu sou outra pessoa, me sinto muito melhor do que eu era, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Não adianta você trabalhar por trabalhar, você tem que gostar do que você faz. E a empresa me proporcionou várias coisas, objetivos que eu conquistei, entendeu? Eu sou muito agradecida e hoje eu tenho o maior orgulho de ser diarista. Mas em pleno século XXI, com mulheres ocupando tanto espaço, ainda há lugar para o preconceito. Em relação aos meus passageiros, à empresa que eu trabalho, eu tenho um total conforto. Na rua, às vezes, algum motorista de carro pequeno acha que a gente, por ser mulher, não sabe dirigir. Aí a garrafa... Ah, é uma mulher que está dirigindo. Aí, às vezes, não é culpa da gente. Aquele machismo. É o machismo. E a mulher tem que ser guerreira. Tem que ser guerreira, trabalhar e fazer o que gosta de fazer. A policial feminina ainda é vista diferente. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos mais de 30 anos dentro da polícia militar, a comunidade ainda é estranha. Então, é mesmo. Não estão acostumados. E a gente sente isso muito no interior. Talvez na capital, onde a presença é mais constante, não seja tanto. Eu acho que a gente é muito discriminada, né? Não tem muita oportunidade. São poucos que dão oportunidade para as mulheres. Os homens são mais colocados. A gente, eles sempre falam, ah, mulher no volante, mulher isso, mulher aquilo. Mas não vê que a gente também pode sair todos os dias para trabalhar. E a gente tem como mostrar que a gente é muito mais do que os homens. A luta não para. No futuro, ninguém sabe ao certo o que está por vir. Mas a esperança está no sorriso e nos olhos das guerreiras, batalhadoras e vencedoras, mulheres. Eu acho que muita coisa vai mudar. A mulher vai ganhar o seu direito na política. Sem ser na política, em muitas coisas, a gente vai dominar daqui a uns anos. Eu penso que hoje nós já conquistamos um bom espaço. Mas acredito que ainda há o que se conquistar. Hoje você ainda vê, você tem contato com muitas mulheres que se calam diante da violência, diante da discriminação, diante dos assédios. Mas acredito que já caminhou a longos passos para que a mulher ocupe realmente o seu espaço de importância dentro da sociedade. Eu, como mulher, como mãe, como policial, como dona de casa, como tenente, eu espero que sim, que todas as mulheres, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em todas as nações, elas conquistem o seu espaço e se garantam nele. Essa é uma esperança. Acredito que é uma esperança de toda mulher. Hoje a mulher está conquistando muito mais o espaço. Porque antes a mulher era vista como dona de casa, cuidar de casa. Hoje não. Hoje a mulher está pegando pesado, trabalhando. Chegou a mulher na presidência, não foi aquele estouro, mas chegou lá. Então a gente tem que pensar que a gente é capaz, que a gente tem condições de conseguir aquilo que a gente quer. E não pode ter medo. E não pode ter medo. Tchau, tchau.